Eu nunca fui na casa de Deus, de qualquer maneira, e era, em princípio, era na Associação Brasileira de Imprensa, lá no centro do Rio de Janeiro, era um lugar público que só funcionava para a igreja às quartas e domingos, mas eu chegava cedo, sentava lá na última cadeira, para ninguém me perturbar, para ninguém me incomodar, e ficava quietinho lá, lendo a Bíblia e orando. Quer dizer, quando o pastor chegava e começava a reunião, meu coração já estava assim, aberto, eu já estava preparado para receber a semente. Mas não é isso que acontece normalmente hoje em dia, as pessoas vêm para o templo ou para a igreja, normalmente elas vêm como se vai para um shopping, não há diferença, o pensamento é eu mesmo. Ah, eu quero ver como é que é, se é bonito mesmo. Elas não vêm sedentas de, oh meu Deus, hoje eu quero ter uma, hoje eu determinei mudar a minha vida. Como diz o texto lá, como pensei, disse o Senhor, assim sucederá, como determinei, assim acontecerá. São os pensamentos de Deus, são os pensamentos que você tem que trazer, nutrir dentro de você. Todos nós temos que ter esses pensamentos. Como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim acontecerá. Quer dizer, você determina, você projeta aquilo que você quer, você sonha com aquilo que você quer. Isso você faz em relação a Deus. Então, se você usa os pensamentos de Deus e aplica-os na sua vida, você então colhe os frutos dessa prática da fé. Você tem que ser disciplinado e segui-lo dia após dia, para não desviar o seu caminho. Se é que você pretende herdar a sua vida eterna. Jesus ensina isso de outra forma, com respeito à honra. Ele diz assim, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente se vos darão. Por quê? Com a medida com que medis, vos medirão também. Em outras palavras, da forma como você dá, da forma como você se comporta diante do Altíssimo, da forma como você se entrega, você também vai receber de Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. É assim que funciona. É assim que funciona.